Trilhar Conselhos foi o projeto apresentado. Uma parceria entre o município de Macedo Cavaleiros e o município de Alfanga da Fé para ajudar na promoção do território. Tem como objetivo promover os percursos pedestres mais emblemáticos dos dois concelhos ao mesmo tempo que incentiva a prática da atividade física. Estamos a dar aqui um sinal de que temos consciência de que cada vez que temos que trabalhar mais em rede, temos que promover o território em conjunto e temos que cooperar. Embora cada um dos nossos concelhos é diferente e tem que se diferenciar também para ter uma marca e ser atrativo, é também importante que nós façamos essa promoção em conjunto para conseguirmos chegar a mais públicos e também, por exemplo, mesmo para as pessoas que habitam nos nossos concelhos, é interessante que possam também connosco ir fazer percurso no concelho vizinho. Aproveitando a excelência da natureza do Nordeste Transmontano, estes municípios juntaram-se uma forma de trazer mais visitantes a cada concelho, mostrando que de melhor existem cada um, escolhendo estrategicamente cada um dois trilhos. O trilho final que vai ser a travessia da Serra de Bornes e que vai coincidir com o trilho da montanha que fazemos habitualmente no concelho da Alfândega da Fé e vamos-lhe acrescentar esta caminhada. Além disso, cada concelho também tem alguns trilhos mais interessantes, temos vários trilhos e escolhemos cada um dois trilhos, além desta travessia final. Temos 24 trilhos homologados, trilhos protestos. Neste momento isto é uma forma de potencializar algumas grandezas naturais que temos no território e permitir que haja aqui também uma partilha de visitantes, mostrando o que de melhor nosso território tem e mostrando que os territórios vizinhos também mostram as mesmas potencialidades. Portanto, no fundo, estamos aqui a criar dois trilhos já existentes num programa conjunto e depois um trilho comum que faz a união entre os dois concelhos. Até agora vão realizar-se cinco percursos pedestres e as caminhadas terão início no final do mês de Abril e terminam em Dezembro. A ideia é alargar este projeto a mais concelhos. Nós temos a Serra de Bornes, que uma parte pertence ao Conselho de Macedo e outra parte pertence ao Conselho de Alfândega da Fé e para nós é realmente uma riqueza do ponto de vista da biodiversidade, do turismo de natureza. Nós achamos que é uma ótima ideia e temos a certeza que é uma ideia para continuar, não só entre Macedo e Alfândega da Fé, mas também com outros concelhos vizinhos, nomeadamente Mugador, Mirandela, Vila Flor, pelo menos da nossa parte. E esperamos que esta nossa iniciativa conjunta chame também a atenção para a importância de trabalharmos cada vez mais em conjunto. Há interesse de outros concelhos, nomeadamente Mugador, que sim, tem todo o interesse, até porque nós estamos num território que abrange uma associação de municípios de baixo sabor e por isso é natural que os outros concelhos também estejam interessados em aderir a este programa conjunto. Uma iniciativa que se espera ser um sucesso, juntando dois municípios que provam que a serra tem mais pontos que os une do que os espera.